Música Dez atores em cena de Tempos Somos. Este espetáculo inédito no estado do Rio de Janeiro é apresentado pelo grupo Galpão. É um musical que faz uma viagem no repertório de músicas do Galpão. Isso aí é entremeado com vários textos poéticos. É um espetáculo, como o próprio título diz, de Tempos Somos, que fala sobre essa passagem do tempo. Acho que essa busca do teatro, que é uma arte essencialmente efêmera, de deixar também um legado. Em cartaz de 2 a 5 de abril, o espetáculo integra a programação do Circuito Sesc de Artes Cênicas. O propósito é isso, é promover uma ampla circulação em todo o estado do Rio, na nossa rede Sesc de Teatro, para que esses grupos possam, inclusive, desenvolver atividades de desenvolvimento artístico e cultural. Uma das oficinas com o grupo Galpão acontece no Sesc Ramos. O Galpão é um grupo de atores que trabalha com diferentes diretores, com diferentes linguagens, o teatro de rua, o teatro de palco. E eu acho que a gente mostrar um pouco dessa história também, do nosso trabalho, e trocar isso com a classe artística e com o público, é uma prática que a gente sempre faz e que eu acho que é fundamental.